Música Neste pleito de 2024, a população elege os representantes para a Prefeitura e para a Câmara de Vereadores. Mas você já se perguntou quais são as funções do prefeito, do vice-prefeito e dos 21 vereadores que ocuparão essas cadeiras a partir do dia 1º de janeiro de 2025? São papéis importantes, são os políticos mais próximos da população, quem a gente tem acesso. Prefeito, um cargo executivo, vice-prefeito, cargo executivo, vereadores, cargo legislativo, prefeito, vice-prefeito, um só, uma só, vereadores, no caso de Santa Maria, 21 pessoas, 21 representantes ou 21 representantes, dependendo do gênero. Cargos fundamentais, que normalmente a gente subestima, não é? Mas é a Prefeitura que está próxima a nós, a nossa vida é na cidade, é a Prefeitura que faz as coisas ou não faz as coisas, é o prefeito que a gente tem acesso, é o vereador, a vereadora que a gente tem acesso. Então são cargos que apresentam essa característica, são cargos próximos a nós, decisores públicos próximos a nós. Portanto é uma eleição municipal sempre muito importante para esses cargos, para prefeito e para vereador. O chefe do executivo e seu vice desempenham as suas funções na Prefeitura Municipal, localizada na rua Venâncio Aires, 2277. Em seu gabinete, o prefeito toma decisões políticas e administrativas, sanciona leis e gere o orçamento do município. O prefeito tem uma função executiva, ele executa o orçamento, ele toma decisões afeitas às questões da Prefeitura, que diz respeito ao município, mas é uma gestão pública da administração, ou gestão política da administração. Já os vereadores desempenham suas funções na Câmara Municipal, localizada na rua Vale Machado, 1415. No plenário, eles apreciam projetos de lei do executivo e também proposições dos próprios parlamentares. Além disso, como representantes do povo, os vereadores têm o papel de fiscalizar a Prefeitura e destinar emendas ao orçamento municipal. Os vereadores são os representantes do povo que têm uma função legislativa. A função legislativa é produção de leis, fabricação de leis e controle político da Prefeitura, controle político do prefeito e do vice-prefeito. São funções complementares e importantíssimas para a cidade e para a institucionalidade democrática. Lembrando que os eleitos e as eleitas cumprirão o mandato de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028. Legenda Adriana Zanotto